Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir nas palavras de um salmo bem curtinho, mas com uma mensagem, como sempre, muito especial, muito profunda, o salmo 47. Verso 1, nosso maior motivo de alegria é a salvação. Nosso louvor deve refletir esse sentimento. Note que esse salmo focaliza a importância do louvor, de nós reconhecermos a grandiosidade do nosso Deus e a alegria da salvação. Deus espera que nós o louvemos, não porque ele precise disso, porque ele deseja isso, mas é bom para que nós percebamos o tamanho do nosso Deus, a importância do que ele fez por nós, a grandiosidade do tesouro que ele nos concedeu na pessoa de Jesus. Portanto, o louvor por parte das criaturas deve ser algo natural, deve brotar do coração arrependido, salvo, perdoado, que essa seja a principal motivação para o nosso louvor. O verso 6 nos ensina que assim como outros dons, a música deve ser devolvida a Deus em forma de oferta. Tudo que Deus nos concedeu como talentos e dons, não importa que tipo de dom seja, se cantar, desenhar, falar, ser solidário, ser hospitaleiro, ter facilidade para falar outros idiomas, enfim, qualquer dom que colocarmos no altar de Deus se transforma em uma bênção às outras pessoas. Que possamos devolver aquilo que Deus nos deu tão bondosamente, não apenas nossos talentos, mas também nosso tempo, nossos tesouros, parte daquilo que nós temos, recursos que Deus nos possibilita adquirir, possamos devolver para Deus parte disso, a fim de que a obra dele avance pelo mundo e em breve as pessoas possam saber da volta de Jesus e ele possa realmente voltar. Devemos oferecer nossa música a Deus, portanto, ela deve ser do tipo que o agrada. Se a música é uma oferta que nós devolvemos para Deus, se é algo que nós oferecemos para Deus, obviamente que devemos seguir os critérios que Deus estabeleceu para ela. Assim como o dízimo, por exemplo, ele se constitui de 10% da nossa renda porque Deus assim o estabeleceu, se a música é uma oferta também para Deus, se ela é santa, ela deve ser também direcionada, balizada pelos princípios de Deus, de santidade e todos os demais princípios que a Bíblia apresenta para aqueles que estudam o assunto. Verso 7 diz, cantem louvores com harmonia e arte. A música para Deus deve ser a melhor possível. Assim como um pregador estuda para preparar um sermão, os músicos também deveriam estudar a filosofia da música, a parte técnica da música para oferecer a Deus o melhor que puderem. Aquilo que vem do coração, sim, mas com o preparo devido para que honre o nome do nosso Deus. Verso 9, A Bíblia nos convida constantemente a reconhecer que Deus é soberano e que Ele está governando os caminhos deste mundo. Ainda que muitas vezes pareça que o caos está imperando, ainda que muitas vezes pareça que o mal está à frente, adiante, não se esqueça, no trono do universo está o nosso Criador, o nosso Deus. Portanto, tudo e todos pertencem a Deus. E Ele está conduzindo as coisas para um desfecho, para a conclusão, a fim de que nós possamos, em breve, estar com o nosso Criador e aí não mais louvá-lo aqui da terra, louvá-lo no céu, na presença dEle, quando os salvos terão nas mãos arpas de ouro e nós poderemos cantar da salvação, da bondade, da glória do nosso Deus Criador Todo-Poderoso. Louve a Deus, aproveite esses momentos em que você está na presença dEle para louvá-lo, para agradecer-lhe por tanta bondade e especialmente pela salvação. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.